Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Raquel Tinoco, vamos conversar um pouquinho sobre o edital para o concurso do quadro permanente de apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, analistas e técnicos do Ministério Público. Nós já esperávamos o edital para o mês de setembro, porque temos acompanhado as entrevistas do órgão na pressa em realizar o concurso do quadro permanente de apoio. Então, a organização cumpriu aquilo que vinha falando, edital em setembro, comprova até dezembro. Nós esperávamos e torcíamos que esse até dezembro fosse pelo menos dezembro, mas o órgão resolveu anunciar concurso com prova para novembro, dia 24 de novembro de 2019. A organização também cumpriu outra palavra, ela disse que não haveria acréscimo de disciplinas, tá bom, não houve acréscimo de disciplinas, mas houve acréscimo de conteúdo dentro das disciplinas que foram mantidas. Muita coisa semelhante ao concurso de 2016. O concurso de 2016 foi um concurso com prazo de validade de 18 meses. O número de vagas para esse concurso é um número pequeno, mas isso não quer dizer muita coisa. O órgão tem tradição de chamar muito mais do que as vagas oferecidas. Os cargos que foram contemplados em 2019 são os mesmos cargos contemplados em 2016. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, além do conteúdo de organização do Ministério Público, que é a minha disciplina. Certo? Então, vem comigo. Organização do MP ou concurso para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, concurso de 2019, banca mantida, Fundação Getúlio Vargas, a mesma banca de 2016. Quais foram os cargos contemplados? Cargos contemplados. Analista do Ministério Público, área processual e área administrativa, com remuneração inicial de R$ 7.139,16, taxa de inscrição de R$ 120,00. Técnico do Ministério Público, área administrativa e oficial do MP. Olha, oficial do MP não é um cargo novo, não. O oficial do MP é o técnico de notificações e atos intimatórios. Ele recebeu recentemente a denominação funcional de oficial do MP. Remuneração inicial de R$ 4.382,84, taxa de inscrição R$ 95,00. O edital, a banca, manteve os mesmos grupos de disciplinas, grupo 1 e grupo 2, manteve as disciplinas, manteve o número de questões exigido lá no edital de 2016. Nenhuma diferença. Já te falei. A diferença é o conteúdo das disciplinas. Então, para técnico do Ministério Público, área administrativa, grupo 1, língua portuguesa com 30 questões, RLM com 10 questões, raciocínio lógico-matemático. E para ser aprovado, eu preciso de, no mínimo, 16 questões dentro desse grupo 1, mas não é suficiente. Grupo 2, organização do MP com 10 questões, noções de informática com 10 questões, noções de direito administrativo e constitucional com 20 questões. Para ser aprovado, preciso de, no mínimo, 16 acertos nessas questões. Informática, ela é a disciplina que marca os cargos da área administrativa, você vai ver isso, que tem informática para técnico do MP, área administrativa, e não tem informática para técnico do MP, notificações e atos intimatórios, que é o oficial do MP, mas outras disciplinas existem aqui e que não estão lá. Ou, pelo menos, o conteúdo é maior. Então, dê uma olhada. Noções de direito constitucional e administrativo aqui, noções de direito constitucional e administrativo e de direito processual aqui. Certo? Então, grupo 1, língua portuguesa com 30 questões, raciocínio lógico-matemático com 10 questões, mínimo, 16 acertos. Grupo 2, organização do MP com 10 questões, noções de direito administrativo e constitucional com 10 questões, noções de direito processual com 20 questões, no mínimo, 16 acertos. A grande diferença entre esses dois cargos é que a organização tem a tradição de maior convocação dentro do técnico do MP, área administrativa. Certo? O MP tem essa tradição. O cargo de maior convocação é sempre o cargo de técnico do MP, área administrativa. Tudo bem? Vamos para os cargos de nível superior. Analista do MP, área administrativa, grupo 1, língua portuguesa com 30 questões, raciocínio lógico-matemático com 10 questões, grupo 2, organização do MP com 10 questões, olha a informática aí de novo, informática, 10 questões, noções de direito administrativo e constitucional, 15 questões, administração geral, administração pública e contabilidade pública, 25 questões, preciso dentro do grupo 2 de pelo menos 24 acertos. Grupo 1, 16 acertos, grupo 2, 24 acertos. Analista do MP, área processual, grupo 1, língua portuguesa, 30 questões, raciocínio lógico-matemático, 10 questões, mínimo, 16 acertos. Grupo 2, organização do MP, 10 questões, tutela coletiva e direito da infância e juventude, 10 questões, direito administrativo e constitucional, 10 questões, direito civil e processual civil, 15 questões, direito penal e processual penal, 15 questões, com o mínimo de 24 acertos, certinho? Então, os mesmos cargos, a mesma estrutura de questões da prova, mas com o conteúdo bem mais amplo, conteúdo bem mais amplo. Eles aumentaram o conteúdo dentro do grupo de disciplinas, ou dentro das disciplinas, em organização do Ministério Público, não foi diferente. Nós tivemos um aumento considerável de conteúdo. A primeira parte do conteúdo que diz respeito à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, foi mantida. Então, veja bem, ó, conteúdo de 2016, conteúdo de 2019. Idêntico, nenhuma diferença. Então, veja, eu posso ficar aqui na sua frente um pouquinho, já que o conteúdo é o mesmo. Olha, o Ministério Público na Constituição Federal de 1988, princípios, garantias, vedações, estrutura e funções institucionais. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, natureza jurídica, composição, órgãos, atribuições e relação com as instituições controladas. Inquérito civil, investigação penal pelo Ministério Público, instrumentos para o exercício das funções institucionais. Então, o que que, quais são as observações? Órgãos do CNMP, você não encontra toda essa estrutura orgânica na Constituição da República, você tem que buscar essa estrutura no próprio MP. E aqui, ó, dentro das funções institucionais do Ministério Público, artigo 129, você tem alguns instrumentos de atuação, que são os instrumentos que asseguram que o Ministério Público consiga exercer a sua atividade e fim, as suas funções institucionais, como o inquérito civil, os procedimentos administrativos, as requisições investigatórias e etc. Nós estamos falando aqui, basicamente, dos artigos 127 ao 130-A da Constituição da República. Tudo bem? Vamos avançar, então, para o próximo bloco. Organização do Ministério Público, legislação específica. Essa legislação aqui, ela é própria do Ministério Público. Houve diferença? Houve diferença, sim, no conteúdo entre 2016 e 2019. Os três primeiros itens são exatamente iguais ao conteúdo de 2016. Então, de novo, ó, se é igual, venho aqui e fico na sua frente. Organização do Ministério Público, lei 8625 de 93, que é a chamada Lei Orgânica do Ministério Público Nacional. Ela é uma lei ordinária federal, que traz normas gerais sobre os ministérios públicos estaduais. Estava em 2016. Lei Complementar 106 de 2003, que é a Lomperge. O que é isso, Raquel? Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É uma norma estadual específica para o Rio de Janeiro. É o Estatuto dos Membros. Estatuto dos Membros do MP. Lei Estadual 5891 de 2011. É uma norma própria do quadro permanente, do servidor. Ela é uma norma específica que trata da carreira do servidor do Ministério Público. O que é que não estava? Em 2016. O Estatuto. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Não estava em 2016 e está agora no edital de 2019. O Estatuto é uma norma geral. Ela não é apenas direcionada ao Ministério Público do Estado. Ela é direcionada a vários órgãos do Estado do Rio de Janeiro que não têm o seu estatuto próprio, como é exemplo o Ministério Público. Então, o Estatuto está aqui. Na realidade, o Estatuto sempre foi objeto dos editais do MP. Ele só saiu do edital em 2016, o que foi uma surpresa, mas voltou em 2019. Temos que ter cuidado com essas normas? Claro que sim. Primeiro passo, norma atualizada. Então, você não pode sair por aí baixando norma, recebendo sem conferir. Tem que tomar cuidado. Você precisa ter norma atualizada se você não quiser cair em armadilhas de prova. No finalzinho desse vídeo, eu vou deixar um link para você baixar toda essa legislação. Certo? Eu estou criando links para que você possa ter acesso, inclusive, às resoluções e portarias. Então, ó, é uma promessa e você vai ver que ela será cumprida. O Decreto-Lei 220, como o nome diz, é um decreto-lei, um ato do poder legislativo, foi regulamentado pelo Decreto 2479, de 1979, que é um ato do poder executivo. E aí, por causa disso, há um problema quanto à atualização simultânea dessas normas. Qual é o maior problema aqui, então? Nem tudo o que está atualizado no Decreto-Lei está atualizado no decreto. A atualização do decreto é feita pelo poder executivo. O decreto-lei pode ser alterado por lei e o decreto pode ser alterado por lei e por decreto do poder executivo. Então, o poder executivo atualiza esse decreto e essas atualizações não são feitas ao mesmo tempo no site da Assembleia Legislativa. Então, lá você tem um decreto-lei atualizado e um decreto desatualizado. É importante que você estude da forma correta. A Fundação Getúlio Vargas é uma banca que se aproveita dessas divergências. Então, é importante que você seja direcionado para não cair nessas armadilhas. A banca se utiliza dessas divergências para abordar em prova essas questões. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. O edital pede a lei orgânica do Ministério Público do Estado com as suas atualizações posteriores. Então, eu trouxe para você as atualizações mais recentes da Lomperge, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A última atualização foi em 2018. Então, você baixou a lei, viu que não está assim? Opa, minha norma está desatualizada. Essa não serve. Norma desatualizada é pedra de tropeço. Não vai cair em armadilha por causa disso. Vou sair da sua frente para trazer o conteúdo onde houve a maior ampliação. O conteúdo de maior ampliação é o conteúdo relacionado às resoluções. Resoluções. E dessa vez, eles trouxeram resoluções do Ministério Público do Rio de Janeiro e resoluções do Conselho Nacional do MP. Resoluções do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e resoluções do Conselho Nacional do MP. O que não aconteceu em 2016. Veja na coluna de 2016. Procedimento investigatório criminal, instauração e tramitação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Resolução 1678 de 2011. Veja no de 2019. Além da resolução 1678 de 2011, eles também pediram uma resolução 181 de 2011. Olha, vou logo avisando que há erro no edital. Então, a gente deve ter alguma retificação vindo por aí. O ano da resolução é 2017 e não 2011. Se você não tiver cuidado, vai perder tempo buscando essas resoluções porque o ano foi informado errado. Então, aqui, você vê que tem uma atenção, atenção. A resolução não é de 2011, a resolução é de 2017. É isso que eu falo para você sobre orientação correta. Item 2. Inquérito civil público. Resolução 1769 de 2012. Veja que o item 2 foi mantido em 2019 com acréscimo de resoluções. Item 3. Procedimentos administrativos. Resolução 1778 de 2012. Hoje, a mesma coisa, eles mantiveram a resolução no item 3 do conteúdo de 2019, certo? Mas eles acrescentaram resoluções sobre as funções institucionais e os instrumentos de atuação do MP. Nesse primeiro bloco de resoluções, é isso que você tem. Resoluções que tratam das funções institucionais e de procedimentos, de instrumentos de atuação. Então, vamos lá ao conteúdo de 2019. Item 1. Procedimento investigatório criminal. Instauração e tramitação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Resolução 1678 de 2011. Resolução do próprio MP. E resolução 181 de 2017. Do Conselho Nacional do MP. Item 2. Inquérito civil público. Procedimento preparatório. Termo de ajustamento de conduta e ação civil pública no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Resolução do MP atualizada. Veja, no edital de 2016. Era uma resolução de 2012. Então, o conteúdo foi mantido, mas houve uma atualização. Resolução 2227 de 2018. Resolução própria do MP. Então, houve uma mudança aqui nas resoluções. E resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do MP. Item 3. Mesmo conteúdo. Mesma resolução. Qual é a dica para você não ficar desesperado aqui? A dica é a seguinte. Veja que as resoluções estão tratando do mesmo assunto. Então, quem é aluno, quem é meu aluno, já sabe. Que quando a gente tem uma norma mais ampla, e uma norma mais específica, que trata do mesmo assunto, a gente estuda isso ao mesmo tempo. Nossa, mas não é difícil? Não, não é difícil. Por quê? Porque você vai ver que muita coisa que está na resolução do Conselho Nacional do MP é repetida na resolução do MP Rio de Janeiro. Então, o que você faz? Você não vai ficar estudando aquilo que é igual. Você vai ficar marcando aquilo que é diferente. Porque essas resoluções tratam do mesmo assunto. Só que uma trata para todos os ministérios públicos e uma trata para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, essa é a dica. É comparar as resoluções e marcar aquilo que é diferente. E todas as vezes que você estiver estudando, você tem que fazer um link. Você vai na que é geral e faz um link naquilo que é específico. Entendeu? É uma dica para você, para que você consiga varrer esse conteúdo. Nós temos resoluções que dizem respeito às funções institucionais e instrumentos de atuação do MP e foram incluídas resoluções e portarias que tratam da estrutura do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente já chega lá. Então, o item 3, ó, nenhuma diferença. A resolução, inclusive, é a mesma. 1778 de 2012. E foram acrescentadas. Resolução 164 de 2007. Está vendo? Não é de 2007. É de 2017. Que trata da... Que disciplina a expedição de recomendações. Recomendações são instrumentos de atuação do MP. Viu? E o item 5. Instauração e tramitação da notícia de fato, do procedimento administrativo. Resolução 174 de 2017. Isso aqui é novo. Há outra coisa. Por ser novo, a gente nem tem muita questão relacionada à matéria. Esse é outro problema. Você não tem questões relacionadas a essa matéria. Mas você tem questões dentro da prova do Rio de Janeiro que versam sobre o conteúdo que foi aplicado em 2016. Então, por aí, você já vai ver como é que a banca vai abordar esse conteúdo. Abordou lá. E, olha, é a prova de 2016 que você deve ter como parâmetro. Toma cuidado. Eu vejo uma porção de gente dizendo que a FGV é literal. A FGV é literal. Ela tem tradição de ser uma banca literal dentro do conteúdo de legislação. Mas ela não foi literal em 2016. A FGV, vez ou outra, vem com um conteúdo muito parecido com as provas que nós conhecemos do SESP-LB. Como assim? Cheia de questões hipotéticas. Ela conta uma historinha e pede para que você aplique a lei que você estudou naquela historinha. Se você conhece a lei, você consegue se livrar daquela historinha. Esse conteúdo de situações hipotéticas não é um conteúdo literal. Então, tome cuidado. É a prova de 2016 que você deve ter como parâmetro? É. Mas você precisa conhecer o texto legal? Sim. A lei, a legislação, a letra dessa norma aqui tem que ser sua companheira. Essa letra, a letra fria, não é isso? Das resoluções, das leis, da Constituição, precisa ser sua companheira para que você não caia em armadilha, mesmo quando há situações hipotéticas. Tudo bem? Vamos lá agora ao conteúdo das resoluções e portarias que tratam da estrutura do Ministério Público. Resolução 2126 de 2017, dispõe sobre o modelo de governança do planejamento estratégico do MP Rio de Janeiro. Resolução 21.000, desculpe, 2145, 2126 de 2017, 2145 de 2017, reestrutura a Secretaria Geral do Ministério Público e da outras providências. A Secretaria Geral é aquela que cuida do pessoal, recursos humanos, recursos de pessoal. É o pessoal do MP, o quadro permanente. Resolução 2158, 2198 de 2018, dispõe sobre o fornecimento de cópias, impressões e mídias de armazenamento e sobre autenticação de documentos, processos e procedimentos no âmbito do MP Rio de Janeiro, em 2198. Resolução 2273 de 2019, dispõe sobre a estrutura orgânica da Procuradoria Geral de Justiça e da Outras Providências, portaria 421 de 2018, dispõe sobre a gestão de materiais de consumo do MP Rio de Janeiro, portaria 560 de 2018, dispõe sobre a gestão de bens permanentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você viu, não é um conteúdo pequeno, é um conteúdo bem amplo. Eles ampliaram esse conteúdo sobremaneira, mas não é impossível. Não é impossível porque você vai ver que algumas dessas resoluções trazem uma estrutura parecida com aquilo que você está vendo em legislação. Então, olha bem, se você tem uma resolução que trata de, peraí, 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 está aqui, ó, da estrutura orgânica da PGE, como é que você vai estudar isso junto com a Lei Complementar 106 de 2003? Lá, ó, lei, norma geral, norma específica, mas é uma lei, e você vai fazer um link para tudo que é igual, para tudo que é parecido dentro dessa resolução. É assim que a gente estuda, é assim que a gente otimiza esse estudo. E é isso que nós vamos fazer juntinhos. Aí está o link, o endereço, onde você poderá encontrar todo esse conteúdo para que você possa baixar. E é assim que eu convido você a seguir junto comigo até o momento em que você entrar em exercício, porque eu fico na torcida, eu sou a maior torcedora que vocês podem encontrar, não duvide disso. Material atualizado, certo? Normas, local para baixar, todo o conteúdo, tudo ali bonitinho, olha, você tem aqui no blog. Nesse endereço que eu coloquei para você, eu volto aqui, ó, endereço do blog com o conteúdo para que você possa baixar dentro de organização do MP, certo? Então, o nosso bate-papo termina aqui. Vamos varrer esse conteúdo da melhor forma possível, da forma mais objetiva possível, para que você consiga assimilar, para que você consiga ir para a prova com o seu objetivo de gabaritar a organização do MP. Então, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa.